Salve salve galera, vocês estão no canal Merry Gameplay, eu sou o Mered Milso, e aí gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sabadão? E aí, vamos continuar nossa série Titanfall 2, que tá muito louca galera? Bom, eu quero desejar um bom dia a todos, tá? E que o sábado seja abençoado. Pra todo mundo aí que tá assistindo, até pra quem não vai assistir, né? Então galera, a gente parou nesse ponto aqui, e lembrando também que eu tô transmitindo pelo Mixer, tá? Então se a galera do Mixer falar comigo, eu tô com a outra tela aqui do outro lado e eu respondo, tá? Não fico espantado não, tá bom? Porque é legal jogar e transmitir pras redes sociais, né? Eu também vou fazer, logo logo vou fazer live no Facebook também, tá bom? Então, vambora sem muita enrolação, se vocês estão gostando dessa série aí do Titanfall 2, se inscreve no canal E vamos que vamos, né galera? Se quiser dar um likezinho também ajuda bastante, se quiser ativar o sininho, é bom que você vai ser sempre... Na hora que eu começar uma live, eu enviar um vídeo, você já vai saber no mesmo momento Então, sem muita enrolação, sem muita embromation Vambora! Bom, eu parei exatamente aqui, ó E se nós não chegarmos lá a tempo? 40 milhões de vidas serão perdidas com o planeta Harmony Precisamos entregar esta informação para Sarah Briggs, comandante do GRE 40 milhões de vidas? É melhor prosseguirmos, piloto Ah, então tá Desculpa galera, eu ainda estou muito gripado Piloto, estou ouvindo o sinalizador logo à frente É, mas... Ei, você vai sozinho sem eu, é? Os sensores detectaram pouca energia Talvez precise de reparos É, eu tô vendo, tá sendo uma fumaça ali Deve estar quebrado Alerta, estou detectando múltiplos inimigos Eu já vi Já vi dali, ó Passou um correndo ali, ó Espera aí, eu Desculpa Inimigos confirmados Os Stalkers parecem ter sido programados para atacar a sala de controle É, Presidente, eu não vou poder entrar no... Você está nele? Atenção Detectei troços de químicos venenosos na névoa O que é essa névoa? Analisando A névoa terrestre é um subproduto tóxico da rede elétrica do sinalizador Recomendo que embarque ao operar em ambientes perigosos com mais de 1 ppm de hexafluoreto de tungsteno Embarque e iremos prosseguir, piloto É, eu vou entrar no titã Controle de piloto iniciado Piloto, estou detectando tropas da milícia dentro da sala de controle do sinalizador Eles estão enviando sinal de suco Conectando Deixa eu ver que arma é essa Na verdade eu tenho duas armas novas Essa aqui e agora essa aqui Nossa, tu é doido Mas incrível que pareça galera Eu gostei mais da primeira mesmo Aquela rajada dela é muito louca né meu É você aí, piloto Está nos ouvindo? Precisamos de ajuda aqui Aqui é o capitão Gold, terceiro batalhão de granadenses Estamos sendo cercados por Stalkers Nos ajudem Recomendo ajudar-nos a eliminar aqueles Stalkers E depois fazer contato direto com os fuzileiros da milícia Espera um pouco Nossa, muito legal essa arma hein Opção tática Atropelios Meu saci de 40 toneladas para eliminar inimigos menores Beleza, deixa eu experimentar a outra arma Nossa É doido, é tipo uma shotgun né Não vamos aguentar por muito tempo Precisamos de assistência Câmbio Tá bom, perdão Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo É, velho Ser humano daí vai sair Os espadares Passa a bacana Os espadares Os espadares Parreta toneladas Pesca Cuidado hein Ameaça neutralizada. Parabéns, essa vitória aumentou nosso índice de eficiência de combate. Ah, que bom. Isso é bom. BT-7274 para tropas da milícia. Todas as ameaças foram eliminadas. Vocês salvaram nossa pele. Aqueles Stalkers não paravam de atacar. A gente não ia durar muito mais tempo. Estamos abrindo as portas blindadas. Entrem. Beleza. O piloto do titãs está no elevador. Vai corre. Traga ele para cima, despreza. Agora mesmo, piloto. Piloto, recomendo que desembarque. Capitão, qual a situação do sinalizador? A energia foi cortada. Perdemos controle total do sinalizador. Precisamos de uma coisa dessas para reativar o sistema. Mas este aqui foi destruído. Designação. Chave voltaica. Função. Gera até cinco negras joules. Sim, sim. Todo mundo sabe disso. Consegue consertar? Infelizmente, não. Os sensores indicam mais uma subestação. Mas é quase impossível descer lá. Este lugar não foi construído para pessoas. Entendido. Piloto Cooper, sugiro que tenha cuidado ao navegar por esta subestação. Recupere a chave voltaica. Boa sorte, senhor. Espero que volte com vida. Já perdemos muitos lembragens. Achei que com Demeter fora de funcionamento, a IMC não teria reforços. Eles têm um monte de stalkers estúpidos, sem a menor dúvida. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim. É, vamos lá, né, galera? O Blisky e aqueles mercenários são assassinos cruéis. Sorte a nossa que alguém... É, eu na loja está tão ruim. Fica quieto, cara. E aí, eu... Isso, vou levar essa. Isso aqui é uma arma de granada, né? Piloto, a subestação do sinalizador fica além daquela porta. Estou ligado, estou ligado. Calma aí. Calma aí, deixa eu só me organizar aqui, tá? Eliminar Demeter foi uma grande vitória para nós. Mas por que a sensação é uma... Bom, a frota de Demeter só era cerca de um terço da presença da IMC na fronteira. Mesmo assim, toda vitória. Você é o cara mais do que eu moro. Tipo uma shot gigant, né? Acho que de arma é isso mesmo, galera. Então vamos lá, né? É por aqui, né? Tem nada além de drones programados aqui embaixo. Bom, além... Ouvi que alguém anda matando a equipe do Blisk, dando aos mercenários um gostinho do próprio veneno. É eu mesmo. Nós matamos porque precisamos. Bom, galera, se você quiser se inscrever aí no canal, né? Está aí embaixo aí no botãozinho vermelho, inscrever-se. E se quiser me seguir no Mixer, na descrição do vídeo, tá? E o link aí, se quiser me seguir lá. Eu sempre faço transmissão lá no Mixer também, tá? E afinal de contas, o Mixer é nosso, né? Do Xbox, né? Deixa eu tirar esse relógio aqui, que eu estou de relógio. O relógio está me atrapalhando aqui. Vamos lá. Mas aí a gente está na metralhadora, né? Então, pelo jeito, a gente vai ter que descer aqui, né? Vamos lá. Apresente-se ao setor bravo 7. Piloto, temos mais Stalkers a caminho. Nós vamos enfrentá-los, mas não demore muito. A gente devia selar esse lugar e ir pra casa. Essa é a sua solução pra tudo, Barry. Parece que eles podem se fechar pra proteger a cabeça. Por isso que é tão difícil matá-los. Queria poder dizer o que tem lá embaixo. Mas seja lá o que for, esperamos que dê conta, piloto. Tá bom. Estamos ficando sem munição e sem soldados. Cuidado, pessoal. Esse Stalkers... O último piloto da nossa unidade foi naquela direção ao... Mas ele nunca voltou. Vamos virar. Nossa. Mas só, imagina só, esse lugar pra funcionar, hein? Qual será a profundidade dessa instalação? Um piloto. Eu me conectei à tela do seu capacete para monitorar seu progresso. O canal está aberto, caso precise de assistência. Sempre preciso, né? PT, o que tem nessas paredes? Analisando. Circuitos elétricos expostos. É melhor evitar contato físico. Prossiga com cuidado. Entendi. Tá bom. Rapaz, vamos lá, né? Você é doido, meu? O que é isso? Uhul! Loucura! E os robôs estão fazendo manutenção, né? No bagulho, né? Olha, pra lá não é. Aqui já é o fim da estação. Provavelmente a gente vai ter que ir pra lá, né? Qual caminho eu devo seguir agora? Eu vou ter que fazer uma simulação. Vou vim dali. É, vou ter que fazer a mesma coisa, né? Vamos lá, né? Ah, está analisando. Analisa aí, meu filho. Me dá um ajuste aí, né? É, é por aqui mesmo o caminho. Pode ter. Vamos lá, né? Uhul! Cara, muito legal isso, viu? Essa é a melhor parte do Titanfall 2, galera. Essa é a parte de ficar correndo. Eu achei que eu ia apanhar pra caraca nisso. Que nada. O bagulho é da hora, cara. Que arma é essa? Ah, essa aqui é bem melhor, ó. É um granadeiro mais top. Aqui é cheio de bombulho, né? O que é que eu posso entrar? Ah, tá. Estão mais resistente, hein? Estão mais resistente, hein? Estão mais resistente, hein? Nossa! Nossa! Tá vendo, cara. Olha que desgraça, dá para pegar aqui o dali, olha, e aqui o dali é bom de pegar, hein? O que é isso? Se não, vou continuar trabalhando, igual uns doidos aí, né? Encontro a chave, né? Cara, se eu pegar isso aqui errado, eu me lasco, né? Vou tentar, hein? Peguei, capacete de piloto recolhendo, peguei. Hei, hei, haha. Deixa eu só dar um oi aqui para o pessoal do mix aqui, porque eu não falei nada aqui, né? Agora, vamos lá. esse jogo é uma experiência totalmente diferente do que eu já joguei é, deixa eu analisar vou pular ali, vou pular aqui entendi que loucura olha só que é fulminante, caiu e morreu a manutenção só que é fulminante, caiu e morreu e já é vou fazer uma análise vou pegar aqui Ah, não acredito, bicho. Ah, cara sério, gente. Eu estou morrendo. O que está acontecendo? Nossa! Você está vendo? Ele não quer correr. Vai, botão. Funciona. O botão quer funcionar, galera. Ele não quer correr. Bora, hein, cara? O que está acontecendo? Você não quer correr. Morre, bicho. Nossa! O que está acontecendo? Está doido? Olha, olha. Eu estou morrendo para caramba, velho. Morreu umas três vezes, galera. É que eu editei, viu? Tem que subir. Tem que subir. Tem que subir. Olha que legal! Bora! Isso vai ser legal. Desce, desce. Vai descer, vai descer. Tá, mas... Vai, vai, vai. Ai, 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 ai. Ficou, hein? Ficou, ficou. Anomaria detentada. Ordem. Pode clover. Contorno bem sucedido. Escape desativado. Não tenha medo. Seu kit de salto aumenta a queda. Seu kit de salto aumenta a queda. Então, a bolsinha vem que vem, né? Estou usando a munição. Nossa, eu vou ter que pular numa altura, galera. Bem, bem, bem... Bem louco mesmo, viu, meu? Então... Vamos lá, né? É, consegui de boa. Aqui é a chave. Ah, tem que gravar. Chave voltar aqui detectado a 30 metros. 1, 2, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 1, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Caralho, eu pensei saber o que fazer. Muito bem, piloto. Você obteve a chave voltaica. Volte à sala de controle. Estamos prontos para dar partida no sistema. Tudo bem. Aqui é uma arma, a laser, né? Mas não pode atirar do peitado, né? Piloto, parece que há uma chave de acionamento na turbina central. Tente usar a chave voltaica nesse botão. Isso deve permitir que ocorra a parte frontal da turbina. Pertinho. Pertinho, perinho. Pertinho, perinho. O que é isso? Ah, é. Legal. Interessante mesmo. Situação. Substação de sinalizador 3. Isolamento em vez. Recebido as forças hostiles. Ativação manual por lábio voltaic necessário. Muito legal. Ai, ai, ai. Eu caí. Agora que eu vi que o caminho é livre. Ae. Aqui dá pra subir. Não, não dá. Tem que dar um tiro naquela turbina de novo. Mas tá muito ruim, cara, de controlar. Vai, cara. Não vai. Não vai, não. Vamos ver o caminho. Pra lá, né? Não vai. Não vai. Não vai. O que foi? A luz pega. É a manova, hein. É a merda. Não tinha que tirar nada nesse nome. Não vai. Como é a manova? Uhu. Nossa, que violência. Ah, tá. O vento não vai deixar eu ir. Vai, vai lá. O processo de aperfeiçoamento é uma atividade. Muito legal, muito legal. Não sei, galera. Não sei se é o caminho mesmo. Porque o jogo não está mostrando exatamente qual a gente tem que ir, né? Mas, gente, isso aqui é esse. Temperatura dissipador térmico 75%. Por ali, ó. Caraca, que pancada, né? Aqui por baixo. Temperatura dissipador térmico 50%. Você é por aqui. Deveria poder passar, né? Temperatura dissipador térmico 25%. Pra lá. Tem que ir. Não vou passar por aqui. Não vou conseguir. Tem que ir para o rato. Ae, foi. Nossa, que pancada. Ha, 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 ha. Não vou passar por aqui. Eu sou brabo, hein? Tem que ir. Esses tiros. Acabou a minha munição, vou pegar para o trago. Ah, entendi. Nossa, galera, que vento. Aquele é o piloto, ele deve ter um limbo para trás de fogo. É ele, é o piloto, ele vai conseguir. Achei que a gente tinha perdido ele. Nossa, eu tenho que ir apagando. Hahaha, lascou-se. Vamos lá, né? Ah, não deu. Louco. Já apaguei dois. Beleza, tá bom. Ah, não foi forte o suficiente, não é? Consegui. Isso foi impressionante, piloto. Estão esperando você na sala de controle. Deixa eu ver o nóis. Aqueles movimentos foram demais. Oh, obrigado, cara. Mas eu caí morrível. Eu preciso treinar mais se quiser acompanhar. Hoje ninguém desiste, pessoal. Aquele piloto foi lá embaixo e conseguiu uma chave voltaica para a gente. Ainda estamos no jogo. Isso não está no manual de pilotos. Não mesmo. Ele pegou a chave voltaica. Impressionante. Obrigado. Mas eu caí pra caramba. Que hora piloto de tanto. Valeu, sargento. Todos, 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 todos os soldados é sargento, é... É, o jogo é bom, galera. Tem que admitir, viu? Caramba, o jogo é da hora, viu? É uma pérola, cara, viu? Uma pérola. Tem muito jogo que está saindo hoje, essa semana, mês passado, que não se compara a esse não, viu? É... Load. Bom, galera, na descrição dos vídeos fica aí, tá? E se você quiser se inscrever aí, você que é do Bic, se quiser se inscrever no meu canal no YouTube, pode ficar à vontade, hein? É Mary Gameplay, tá bom? Escreve Mary, dá um espaço e coloca Gameplay. O piloto voltou e aquilo parece uma chave voltaica pra mim. Acho que conseguimos tomar uma passagem pra fora desse lugar. Bom trabalho, piloto. Agora podemos ativar a energia para ligar o sinalizador. O cabo está atentado, cartão. Fico feliz que esteja de volta, senhor. Bem na hora também. Recapiamos o sistema. Agora só falta a energia. Piloto, os retransmissores da câmara de energia estão desativados. A chave voltaica deve conseguir reativá-los manualmente. Tá bom. Piloto, vamos torcer para que a chave voltaica tenha valido todo o esforço. Atenção, altos níveis de radiação detectados adiante. Seu traje vai protegê-lo no interior da câmara só por tempo limitado. Sugiro que se mova rapidamente. Eu não ficaria lá por muito tempo, a menos que queira ser tostado por completo. Prepare a chave voltaica. Quando eu abrir a escotilha, todo segundo será importante, certo? Abrindo a escotilha em 3, 2, 1, vai! Caraca, velho! Começando a me machucar! Energia em 100%. Recomendo que saia da câmara imediatamente. Nossa, e agora? Isso é nem eu. Ufa! Ótimo trabalho, piloto. Nossa, você é louco. Certo, já temos energia. Abra as portas. Vamos colocar esse sinalizador para funcionar. Abrindo portas. Diagnóstico concluído. Energia em 100%. Reiniciar antena de direcionamento. Reiniciando módulo de conexão direcionada. 60%. 70%. 80%. 90%. Perigo, falha detectada. Desligamento de energia. Não tem aula em si, né? Algum tipo de sistema de segurança. Capitão, o módulo de conexão direcionada está desativado. Droga, aposto que a EMC está a caminho. É uma dedução coerente. McCord, podemos contornar o módulo? Não, senhor. A não ser que a gente queira mandar uma mensagem para a foto inteira da EMC. O módulo terá que ser consertado manualmente. Piloto, precisamos de você nessa situação. Espero que esteja pronto para ir de novo ao inferno, piloto. Vai precisar consertar o sinalizador localmente. E voltar o mais rápido possível. Tá bom. Vamos ter que ir lá, né? Cuidado. Já perdemos muitos bons soldados lá fora. Tá tranquilo. Não. Mas é lá em cima? Os sensores indicaram um piloto morto. Eu me lembro dele como um lutador excepcional que provou seu valor durante a Operação Fratura. O que é essa fratura? Fratura foi o codinome de uma grande operação de reabastecimento em combate, conduzida pela milícia no Planeta Victor. Sofremos muitas baixas, mas a frota sobreviveu. Meus sensores detectaram um módulo de conexão direcionada funcional. 428 metros a nordeste. Minhas análises indicam que um arremesso é nossa única opção. Eu posso jogá-lo por cima do buraco. Tenho certeza disso? Há 68% de chance de sucesso. Vento, três nós. Direção, 274. Distância, 95 metros. Massa do projétil, 89 quilos. Confie em mim. Bele arremesso. De nada, piloto. Boa sorte aí. Lister, aqui é o Blisky. Ah, aqui é o Richter. Aquele piloto maldito quer usar o sinalizador. Chega disso. Conto contigo. Blisky, desligo. Nossa, que loucura. Todas as unidades aqui é o Richter. Sigam para o sinalizador agora. Findem, Kleinemann, unlasme. Opa. Entendido. Subo um quilo, vamos avançar. Alpha 2, coloquem soldados no local de praça. Oi. Nossa, que que é isso? Monstro, é? Isso aqui é um RPG, né? É, um RPG. Vou levar. Vai que aparece algum titã maluco, né? Bom, eu acho que eu tenho que subir, né? Eu tenho que chegar ali, né? Então, provavelmente, eu tenho que ir por cima. Vou pegar o embalo, né? Vamos lá. Opa. Sempre bom dar uma olhada, hein, galera? Ah, é pra eu voltar, né? Mas, pra eu voltar ali, Será que meu pulo vai dar certo, cara? Cadê a passagem? Ué? Bom, é pra lá, né? Por aqui mesmo. Vamos lá. Ah, eu tenho que mover ela. Ah, perdi. Entendi. Entendi. Vamos mover essa para cá. Olha aí. Esse jogo é muito legal, cara. Fala sério. Nave de transporte da IMC ainda em sua direção. Deixa eu ver, ó, hein. A gente vai pegar agora, hein. Onde? Onde é o cara? A vontade. Nossa. É uma mentira, só! É uma mentira. Eu vou me matar Alvo perdido Tá aqui, você não me perdeu Olha, eles estavam ali Acione os soldados, esse foi o aliviado Me mandaria me matar Já tá aí Meu inimigo está escondido Você precisa de uma avição dessa arma aqui. Olha a granada! Está aqui? Está fazendo o que? Alguém consegue vê-lo? Negativo! Nada na mira! Eu sei que minha bala está acabando... Tem que pegar uma... Oxe, olha lá! O piloto escapou! Escapou o que? Estou aqui! Nossa, eu tenho que ir para longe! Vixe, vamos embora, vamos embora, vamos embora! Vamos embora, vamos embora! . E aí E aí O titã O mini titã é ali né Olha tem sniper ali ó E aí E aí E aí E aí E aí E agora? Perdi o alvo! Me perdeu, é? Fiquei atirando ainda. Acabou a munição. Vou ter que trocar de arma. Pera aí, deixei umas armas aqui para trás. Tem que abrir ali, né? O piloto acabou! Certo. Tem que descer. Estou subindo para matar eles. Suporte não viu! Acordem! Nossa! Essa doeu, hein? Ha, ha! Filoto inimigo está escondido! O que tem aqui? Nossa! Você não cai, né? O que tem aqui? Você não cai, né? Tô com medo! Tô com medo! Tô com medo! E aí? Não vai jogar nada! Não vai jogar nada? Opa! Tem uma coisa legal aqui! Ah! Tá! Eu não sei o que é isso. É tipo uma aranha que segue, né? Alvo detectado, 35 metros! Ele! Está vendo? Essa arma aqui é boa! mas na vizinha que é bom ela cai batando a gente vai tomar cuidado senão vou tomar um tiro para lá não vou conseguir olha ele ali para lá também não vou conseguir olha ele ali se vira sozinho tem que se virar tem que se virar acho que vi algo olhem ao redor sou eu é o seguinte é um tiro em um tiro pega os safados não você não você da manutenção vou atirar em quem não precisa como é que é estou próximo né é o jeito mais fácil para chegar lá né é ali ó sei lá não sei se estou indo para o caminho certo não sei se tem como controlar tem vai em cima vai em cima vamos lá resultante quase eu caio empolgadinho aqui quase que eu caio ah ah bom galera só vou fazer um videozinho de uma hora tá porque senão vocês não vão assistir né que Porque o povo não assiste muito o vídeo que passa de uma hora, tá? Bom, com certeza eu vou ter que mexer aqui, né? Deixa eu ver aqui como é que tá a minha situação. Tempo pra atender, né? Opa, já vi já o que eu tenho que fazer. Vou correr ali e pular pro outro lado. Vamos ter que voltar. Não, mas tá muito longe. Tá muito longe, eu não vou conseguir não. É, só vai até aqui mesmo, né? Ai, tem um negócio aqui em cima. É. Não, não. Tá legal, dá pra pular direto. Mas, rapaz, como é que eu vou pular? Ah, já entendi Copiei a mensagem Mas será que vai dar, cara? Pra eu cair ali, bicho Acho que eu vou dar mais um pouquinho de distância Nisso É, mas não dá pra eu voltar lá, não Vamos lá, vamos tentar, né Ai, consegui Que legal, cara, fazer isso Muito legal fazer isso Mas dá pra eu me empolgar aqui E não tomar um capotão, né Ah, é A gente vai analisar aqui o O terreno Tem que dar a volta, né É Ah, tá Tranquilo Mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa Não, não é a mesma coisa, né Pulo 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 E vai pra onde? Pulo Não é mais fácil vir pra cá, né Ah, mas eu tenho que subir, né Entendi Vamos nessa, então Subindo, né Quilo 1-4 Filoto inimigo avistado Inde em sua direção Confirme Quilo 1-4 está ouvindo? Responda, Quilo 1-4 Todas as unidades, Quilo 1-4 não está respondendo Prepare-se para confrontar o álbum do Sinalizador-4 Entendido. Na plataforma do Sinalizador 4. Aguardando. Tô chegando aí. Tô chegando aí, viu? Tô chegando um monstro aí. Preciso de uma metralhadora, vai. Vou mandar uma granada aí pra você. Eita, tu veio pra cá? Aê. Tô com certeza. Ah, mas se trocar por esse aqui... O piloto sumiu. Alguém viu ele? Negativo. Nada na mira. 10-0. Isso. Quero você de volta. Isso aqui é pra Amador, né? Pra quem... Contato visual perdido. Não, mas já já a gente se encontra. Não, vocês não. Não. Estrancaram aqui, correram, né, safados? Cara, aquele pequeno titã quando invadiu, né? Nossa, o bicho era grande, hein, mano? Alguém consegue vê-lo? Algo fora da vista! Tem mira! Se virem um alvo, atirem pra matar! Piloto inimigo afistado... Piloto, que a dor, 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 que a dor está nos atacando! Atira pra matar, viu? Se você não atirar pra matar, quem vai matar sou eu. Tivemos um soldado! A gente tem que ir aqui. A gente tem que ir ali. A gente tem que ir lá no lado. A gente tem que ir lá no lado. Caraca, a arma não quer seguir. Morre. Então você vai me parar sozinho Vou pegar aquela dali Essa aqui Essa aqui que eu quero Módulo de conexão direcionada detectado Confira sua interface Não é inimigo Zulu-16, a equipe da plataforma do sinalizador 4 foi eliminada O piloto pode estar tentando transmitir de lá Zulu-16 para Rita Não conhecemos as intenções do piloto Talvez ele esteja tentando nos afastar do Titã Não, concentrem-se no piloto Tenho outros planos para o Titã Oh, você quer fazer o que com o meu Titã, safado? Pô, como é que eu vou chegar ali, hein? Caraca! Ah, tem um guindaste gigantesco ali, ó Ah, tá Eu posso conseguir ajuda, né? Com esses robôzinhos Que legal Essas aí são meus Eles podem me dar cobertura, né? Só pedir uma coisa Pegue o modo Pô, eu tenho que ir ali, cara Pô, você tem que ir ali, cara Pô, você tem que ir ali, cara Ah, eu vou Pelo jeito é por aqui, né? Ótimo. Chegou nos controles. Mova a antena para a extrema direita e coloque-a ao seu alcance. Não sei se é até aqui, né? Não. Ele já morreu. Mandem o relatório. Cambio. Preacher, onde reforços? O piloto inimigo ainda está ativo, perto do sinalizador 4. Cambio. Reforços? Típica IMC Schwarkopf. Enfiando reforços. Sabe o erro. Pelo jeito. Criado. Não é só nada. O que é mano? Ainda tem mais soldados Pronto E agora foi Perfil alto Lá vai o Matermit Apoio é? Toma Tá vacilando e tomando um socão O módulo está no projetor daquela antena O negócio é só conseguir andar nisso aqui sem cair Pegar Módulo de conexão direcionada desconectado Protocolo 2 Atualização da missão Módulo de conexão adquirido Aguardando seu retorno, Uber Atenção Entrando no modo de manutenção Certo É só pular ali, né? É um pulo duplo Depois corre e vai pra lá Ah, tá Tá, tá, tá Tranquilo Pô, mas acho que tem que mexer aqui, hein? Porque eu não vou conseguir pular Tão alto, né? Ah, entendi Ah, entendi Entendi Vai Ai Chegaram esquadrões anti-titã solicitando assistência Nossa, vou ter que pular e atirar, galera Que loucura, hein? Que sorte Caguei agora, viu? Que sorte Caguei agora, viu? Deixar Ai Consegui Hahaha Para tirolesa Cripleça Estou enfrentando infantaria inimiga Ai, eu caí, o analógico andou para frente sozinho Esqueci, o analógico está ruim Para a tirolesa, se não ele vai para frente sozinho Estou enfrentando infantaria inimiga Tranquilo, já te dei uma boa cobertura, né? Subi aqui, né? Deixa eu pegar uma, mas essa arma aqui é para o titã, né? É, por causa de pegar a shotgun é melhor nem pegar Shotgun é de perto Tira o cara aqui, velho Tira Reforços, 1024 Vou precisar pegar uma arma boa, né? Agora, viu? Vamos deslizar Ai, ele pegou o cara e já vim Bem-vindo de volta Recomendo assegurar-nos nesta área antes de prosseguirmos com os reparos Ai, eu dei me partendo Tira batida Iso para o espetáculo Quantoiro não se deslizar Vamos deslizar Ai, eu dei me partendo Vem tiro Pontores transferidos em silencio Oh, eu dei me partendo Pontores transferidos em silencio Pontores transferidos em silencio Dondea Estou aqui atrás desses caras Eles vão ficar se escondendo Todas as ameaças eliminadas Área segura Você está bem, Piloto? Um pouco Essa foi difícil Como está, BT? Relatório de danos Sistemas críticos funcionando corretamente E apesar de sua autoavaliação Estou certo de que o Capitão Lastimosa Teria dito que lutou bem, Cooper Valeu Não acredito Mais uma dessas Ai, ai, lá vai Ai, caramba Nossa, você é louco Vamos subir, não é? Que loucura, hein, meu? Você é louco, cachoeira Aliás, cachoeira Manda um salve aí pro pessoal De Ciclo do Guarujá Aqui da cidade do Guarujá Do bairro Cachoeirinha Que eu sou daqui Que eu sou daqui, viu, garoto Vou ir pra todos vocês, viu? Nossa, que legal Aí não, hein? Que jogo Blisk é quem é a Slone Pode falar Kane e Ash estão mortos Alguém anda matando seus mercenários E parece que um dos nossos rádios foi roubado Sabia que você não devia ter contratado aqueles idiotas Sim Ok Continue me atacando Pode continuar Mas se eu fosse você Não me esforçaria tanto para ser um herói Você viveria mais Tá É o meu trabalho, né? Eita Muito cuidado aqui, hein? Nossa, meu Vou andar em cima de uma madeirinha aqui Eita Que senão eu acho que andando sozinhos pra frente, hein? Ai, quase que eu cago Cuidado Cuidado, cuidado, cara Não vai cair, hein? Não Tranquilo, tranquilo Aqui é tranquilo Nossa Espadinha em mim Olha Fogados É que eu sei exatamente o que fazer Hipótese A antena vai se reorientar automaticamente Quando o novo módulo for instalado Sim Esse módulo que tá ruim, é? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Nossa, que legal Nossa, que legal Volte aqui E iremos enviar a mensagem para a frota Trabalho impressionante, senhor Tranquilo, deixa a penor Mas vai sim Vamos chegar Esther, aqui é o Blask Ya, ya Estou a caminho Rista, desligo Aqui é o Rista Interceptem e destruam aquele piloto Depois executem as tropas da milícia que são tráfico Reapers a caminho Forças da milícia, isolem a saúde e controle Ameaças indeitadas Entendi, isolando Vamos dar assistências aqui Aameaças Aimea muchísimas Tudo pra o próximo Eiro Ameaças Tem que throw Tem que throw Tem que throw Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Piloto, recomendo que desembarque. Tá bom. Sei quem manda. Ok, toque os sistemas funcionais. TNE, ativar. Sim, senhor. Seqüência de transmissão ativada. Tá funcionando. Potência de transmissão em 25% e subindo. 60%. Está indo bem. Quase lá. 80%. Força do final e potência máxima. Estamos prontos para transmitir. Transmitindo fluxo de dados. Aguardando resposta. Vamos torcer que tenha alguém lá em cima. Entendi. Aqui é comandante Sarah Briggs. É uma alta corp. GRE autentique-se. Comandante Briggs. Aqui é BT-7274. Protocolo 2. Cumprir a missão. Relatar informações à frota vinculada à unidade GRE. É entendido. Que bom saber que vocês ainda estão aí embaixo. Estamos recebendo os dados. Conseguimos. Galera, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo, tá? No próximo vídeo a gente se encontra exatamente no ponto de parar aqui. Seu gravador de dados diz que seu piloto original foi morto. Correto. O capitão Ty Lastimosa foi morto em ação. Agora estou vinculado a um piloto interino. Fuzileiro Jack Cooper. Espere um minuto. O Lastimosa vinculou você a um fuzileiro? Sim. Ele não tinha outra opção. É entendido. Vamos transferi-lo para um piloto totalmente qualificado. Objeção. Cooper é meu piloto. Nosso índice de eficiência em combate passa de 90%. Solicito permissão para manter este vínculo. Você tem sorte de estarmos encurralados, BT. Permissão concedida. Uh, agora sou piloto. Isso é um elogio e tanto vindo de uma máquina, Cooper. Graças a análise de dados da Arca, rastreamos o sinal de energia dela até uma base da IMC bem aqui em Typhoon. Não temos muito tempo. Vamos nessa. Valeu, galera. Obrigado por vocês terem ficado aqui no vídeo, tá? E, nossa, que jogo bom, galera. Fala sério, viu? Bom, se vocês estão gostando dos vídeos aí do Tython Fall, se inscreve no canal e deixa um gostei, tá bom? E, com certeza, no próximo vídeo, a gente vai continuar exatamente aqui no ponto que parar, tá? Vocês não vão perder nem sequer um tirozinho, nem nada, um ACG, nem nada parecido assim, tá bom? Bom, vou esperar só iniciar aqui a próxima fase e eu já encerro o vídeo, tá? E eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Escuta, a IMC desenvolveu uma arma quântica. Ela é capaz de destruir um planeta inteiro. Mas, não funciona sem a fonte de energia chamada de Arca. Sua missão é capturar a Arca antes que tirem ela da base aérea. Maralda Kops, armas plundas! Aguarde lançamento de Titã. Maralda Kops, armas plundas! Nossa, que visão legal, hein? Maralda Kops, armas plundas! É isso aí, galera! Procure cobertura, piloto! Vamos... No próximo vídeo, a gente continua exatamente aqui nesse ponto, tá? Que é pra vocês não perder nada, porque, pelo que eu tô vendo, o bicho tá pegando aqui, hein? Obrigado, galera! A gente se vê no próximo vídeo. Vocês estão no canal Mary Gameplay. Eu sou o Mary Edmilson. Não se esquece, galera, de se inscrever aí no canal, no botão se inscrever-se. Dá um likezinho, maroto. E aguardar que o próximo vídeo será lançado ainda hoje, no decorrer do dia, tá? Valeu, galera! Obrigado! Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.